Qual que foi o motivo lá de você ter decapitado o seu avô? Porque ele assediou meu irmão Como é que foi a situação? Aonde foi? Tem quanto tempo? Como é que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo pela família mesmo Da minha mãe Acho que tem uns 15 dias 10 dias Aí você foi lá na casa dele? Como é que foi a situação lá na casa dele? Fui na casa dele Você entrou lá? E aí, como é que foi? Conta pra nós, como é que você fez lá? Cheguei e matei ele Com o que? Com o facão Você já levou o facão ou tava lá? Já levei Você levou o facão, você deixou o facão aonde? Joguei na caçamba de lixo Aí depois você arrancou a cabeça dele E jogou a cabeça dele aonde? Aqui Corbe? É Beleza, você colocou ela dentro do que? No saco de lixo ou na mochila? Mochila Você ficou quanto tempo lá dentro da casa? Desde quando você entrou com o facão Que você matou ele, arrancou a cabeça e saiu Nas meia horas O Marcelo Vidal, apresentador do Balanço Geral Manhã Está acompanhando esse caso, né? E vai trazer mais detalhes pra gente a respeito desse assunto Marcelo, bom dia pra você Oi, Eloares, bom dia pra você Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral Nós estamos neste momento em Senador Canedo Acompanhando esse caso de grande repercussão Um caso que choca toda a população da cidade Por conta dos requintes de crueldade com que esse crime foi cometido Nós recebemos a informação logo pela manhã Nos deslocamos aqui pra senador Canedo E aí, quando nós chegamos Ainda não havia acontecido a prisão deste neto do seu Severino Seu Severino tem 82 anos Ele foi assassinado nesta terça-feira E a história é a seguinte Nós mostramos imagens aí também da casa onde esse idoso morava Um vizinho chegou ontem até a casa dele por volta das duas horas da tarde Chamando pelo seu Severino Ele não atendeu, o vizinho foi embora Quando foi cinco da tarde, esse vizinho voltou Chamou novamente Como seu Severino também não atendeu E ele morava sozinho O vizinho ficou preocupado Entrou em contato com o filho do idoso E disse que estava sem contato com ele Que ninguém havia visto o idoso nesta terça-feira O vizinho então foi até o imóvel e encontrou o corpo Mas apenas o corpo, Oares Ele foi descapitado A cabeça foi jogada num córrego Nós estamos mostrando também todo o local aí Toda a cena desse crime bárbaro E aí, durante o momento em que estávamos acompanhando essa história na casa Recebemos a informação em primeira mão Tudo com exclusividade aqui no jornalismo da Record De que o neto havia acabado de ser preso Nós acompanhamos o trabalho da Polícia Militar A viatura seguindo até a UPA A Unidade de Pronto Atendimento Onde esse neto passou para o exame de conto de delito Conversamos com ele, tentamos conversar com o neto Ele estava muito agressivo, muito alterado Mas a informação que ele passou para a polícia Inclusive nesse vídeo que você acabou de mostrar também É de que o idoso teria assediado a neta de 12 anos Essa neta, irmã do assassino de 19 Também neto do seu severino A polícia segue investigando É uma das linhas de investigação Mas é apenas a versão deste neto Ele foi preso em flagrante E vai ser conduzido agora para a delegacia Onde será ouvido pelo delegado Marcelo, esse rapaz morava com o avô ou não? Não, ele morava sozinho O seu severino morava sozinho E esse rapaz também mora em Senador Canedo Ele é natural do Pará E veio para Senador Canedo Morava próximo Senador Canedo não é uma cidade tão grande Então ele foi até a casa do avô Ficou lá dentro por meia hora Já chegou com o facão Por meia hora ele ficou dentro da casa Esse foi exatamente o tempo Que ele gastou para cometer o crime Agora, ele foi preso Ele estava tentando fugir Qual foi a situação da prisão dele? Não, os policiais conseguiram Através do setor de inteligência Conseguiram levantar informações Sobre o paradeiro deste neto Porque durante a investigação A polícia recebeu a informação De que câmeras ali da região Teriam flagrado o neto Entrando na casa do avô E depois saindo Cerca de meia hora depois E as informações se cruzam Porque meia hora é exatamente o tempo Que o próprio neto disse Que ficou dentro da casa do avô A polícia foi até ele Já que as imagens Dessas câmeras ali da região Mostram o neto chegando E saindo da residência E aí efetuaram a prisão Ele acabou confessando Informou os policiais Onde jogou a cabeça Os policiais foram até esse córgão Realmente encontraram A cabeça do seu Severino Que estava dentro de uma mochila E essa mochila dentro de um saco preto Um saco de lixo Marcelo, apesar de tudo estar sendo investigado ainda Você está acompanhando aí a apuração Essa versão de que ele matou o avô Porque o avô teria assediado uma neta A polícia Nada é justificativa para o crime Mas a polícia acredita nessa versão Ou pode ter alguma outra coisa Por trás desse crime Eu inclusive fiz essa mesma pergunta Para o comandante da polícia militar De senador Canedo Vamos numa entrevista com ele Daqui a pouco inclusive Tem reportagem completa Aqui no Balanço Geral Reportagem exclusiva Imagens exclusivas Obtidas pelo jornalismo da Record E o comandante disse o seguinte Olha, a gente não descarta Nenhuma linha de investigação Nenhuma hipótese Uma filha da vítima Também relatou esse possível abuso Ou seja Não seria apenas a versão do assassino Não seria apenas a versão do neto Como você disse É claro que isso não se justifica Mas uma filha do seu Severino Também contou para a polícia Que a possibilidade Que existiu essa possibilidade De ele ter abusado Da meta de apenas 12 anos de idade Obrigado por assistir Obrigado.